Universidade Federal Rural de Pernambuco. Aluna, Maiara Carla Magalhães Moura. Curso, Bacharelado Ciências Biológicas. Disciplina, Elementos de Informática. Professor, Gilberto Cisneiros. A história da internet. Neste trabalho veremos um pouco de como foi o surgimento deste, que vem revolucionando cada vez mais o mundo da tecnologia. Seu desenvolvimento, seus benefícios, entre outros. Introdução. A internet tem revolucionado o mundo dos computadores e das comunicações como nenhuma invenção foi capaz de fazer antes. Esta é, de uma vez e ao mesmo tempo, um mecanismo de disseminação da informação, divulgação mundial e um meio para colaboração e interação entre indivíduos e seus computadores, independentemente de suas localizações geográficas. Há superpotências e suas necessidades. As duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, compreendiam a eficácia e necessidade absoluta dos meios de comunicação. E a internet surge através da necessidade desses países. O surgimento da internet. A internet surgiu no período da Guerra Fria na década de 1960, por conta da necessidade dos Estados Unidos e da União Soviética em proteger suas informações. Por isso foi idealizado um modelo de compartilhamento de informações que permitisse a descentralização das mesmas. Assim, se acontecesse algum atentado, as informações estariam protegidas. A Arpaneti foi criada pela Arpa, em 1962, por J.C.R. Licklideri tinha o objetivo de interligar as bases militares e os departamentos de pesquisa do governo americano. Esta rede teve o seu berço dentro do Pentágono e foi batizada com o nome de Arpaneti. A Arpaneti foi totalmente financiada pelo governo norte-americano, durante o período que ficou conhecido como Guerra Fria, período em se caracterizado pelo embate ideológico entre a extinta União Soviética, Cursi e um ZOA. Timindo um ataque por parte dos seus opositores, os americanos tinham como objetivo desenvolver uma rede de comunicação que não os deixasse vulneráveis, caso houvesse algum ataque soviético ao Pentágono. Mudança de protocolo Entre todas as mudanças ocorridas na década de 1970, a que mais contribuiu para o amadurecimento da internet foi a criação do TCP barra IP, Transmission Control Protocol barra Internet Protocol, o protocolo padrão para a transmissão de dados usado até hoje. Ele é dividido em camadas, cada uma com tarefas específicas, dependendo de sua proximidade com a rede ou o destilinatário. O IP é responsável pelo endereçamento dos pacotes de dados para os demais protocolos.